Quanto às medidas de comunicação, penso que uma coisa importante seria criar um comitê para melhorar a comunicação entre todos. Esse comitê pode participar o gerente-geral, a governanta, a equipe de reservas, enfim, as pessoas que tomam decisões e que poderiam, juntos, a cada caso ou a cada necessidade de mudança de status, de flexibilização dos órgãos municipais e estaduais, tanto no relaxamento, na flexibilização, como numa volta de rigidez, nos próximos momentos, poder estar comunicando a toda a equipe, a hóspedes e a, obviamente, colaboradores, prestadores de serviços, como conduzir, o que fazer. Então, esse grupo de comitê, entendo que é fundamental para que as ações possam acontecer adequadamente. Outra medida de comunicação relevante é mudar um pouco a atribuição no ato da reserva. O ato da reserva deve, obrigatoriamente, informar o hóspede quais são os serviços que estarão interditados, como proceder no caso de serviços que dependam de reserva para que aconteçam, o que ele tem direito, o que ele não poderá ter direito, o que ele pode, como deve agir, quais são os deveres dele enquanto hospedado, quais são regras de convívio coletivo, como o uso de EPIs, o uso de máscara e coisas desse tipo, a medição de temperatura na chegada, para que ele concorde e, pelo menos, conheça os termos dessa hospedagem a partir desse novo convívio. Outro ponto importante como medida de comunicação é a criação de cartilhas, de manuais, que possam estar sendo oferecidos para os colaboradores, para os prestadores de serviços, mesmo que seja uma equipe que venha fazer uma montagem de uma sala, de um evento, de alguma coisa, que saiba quais são as regras internas de uso, de convívio, em relação ao uso de EPIs, em relação à lavagem das mãos, aos acessos que ele tem, que ele deve entrar ou sair, de que maneira ele deve se portar, desde um entregador da área de restaurante, da área de cozinha, até alguma coisa na área de lazer e eventos, grupo de recreacionistas, ou qualquer equipe do cluster, do ecossistema dentro do hotel, ao qual ele faz parte. O treinamento aos colaboradores, entendo que é fundamental que ele ocorra, para que eles entendam os processos, como vocês estão vendo aí no vídeo, tem muitos protocolos novos, não só na área de higiene, na área de alimentos e bebidas, e essa equipe tem que se sentir segura. Se ela não se sentir segura e não tiver conhecimento técnico, o próprio hóspede vai questionar e pode se sentir inseguro em função da própria insegurança da equipe. Então, eles têm que estar muito bem treinados, sabendo o que estão fazendo e por que estão fazendo daquele jeito. Por último, e não menos importante, também explicar para o cliente o uso de aplicativos, caso haja mudanças na forma de acessar produtos, acessar reservas, acessar serviços, check-in, check-out express, como que ele vai usar um aplicativo, como ele deve entrar no site, quer dizer, essas explicações não adianta, não adianta muito pouco a gente fazer toda uma estrutura, se a gente não comunica para o cliente como que ele tem acesso a essas coisas, como que ele deve fazer para instalar um aplicativo, para acessar um web app, o que ele deve fazer exatamente para conseguir esses serviços. Queria convidar agora a nossa querida Patrícia, lá do Hotel Maxo de Plaza, que vai nos contar um pouco como que eles estão se planejando, como estão pretendendo lidar com essas questões junto ao hóspede. Oi, bom dia. Meu nome é Patrícia, sou diretora de operações aqui do Hotel Maxo de Plaza. Queria mostrar para vocês como vai funcionar o nosso sistema de check-in e check-out express. Nós temos, assim, pelo hotel, um QR Code que vai valer para todas as áreas, para todos os serviços que a gente precisar. Então, o hóspede chega, ele vai registrar esse QR Code, ele vai entrar em uma plataforma. Essa plataforma, ele abre um chat, onde ele pode conversar com um novo dos nossos funcionários, fazer qualquer solicitação. Então, só para mostrar para vocês aqui como está funcionando, você pode ter acesso, inclusive, abrindo o chat com um vídeo, né, de um recepcionista fazendo o atendimento. Então, fica uma coisa, assim, mais personalizada, né, para você não ficar conversando só com uma máquina. A gente tem esse processo todo. E ele tem começo, meio e fim. Ou seja, desde o início do hóspede chegar no hotel até o pagamento, pode ser feito através dessa forma. Depois que ele terminou, ele pode ir lá na recepção, onde ele vai pegar a chave dele, que foi devidamente higienizada. Tchau, 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 tchau.